Eu tenho me esforçado muito mais para ficar saudável ultimamente e acho que o ponto principal que me ajudou a começar a ficar mais saudável é em comer melhor. Só de começar a me alimentar melhor você já começa, já é o primeiro passo, você se acostumar a comer coisas saudáveis já é o primeiro passo, porque aí ir para a academia agora é um passo que parece muito mais plausível já que eu já estou comendo melhor de qualquer jeito. Porque se eu estivesse comendo hambúrguer todo dia, ir para a academia é meio que eu tentando fritar o hambúrguer, tipo queimar o hambúrguer que eu acabei de comer ontem para ficar, e se eu estou comendo saudável para a academia já é um plus e eu já vou, vai. Eu odeio a academia cara, eu não gosto de academia, o ambiente, eu odeio o ambiente de academia. Eu odeio todo mundo me olhando enquanto eu estou ali sofrendo. Então mas ninguém está te olhando e a gente tem essa paranoia, por isso que eu não vou também, eu odeio esse sentimento de que as pessoas podem estar me olhando, eu sei que elas não estão, mas elas podem estar me olhando e é terrível, mas sempre tem aquele professor babaca porque ele é forte, que te trata como um imbecil só porque você não malha, eu já tive umas experiências longas indo na academia. Não, tem, mas tem isso em todos os ambientes na verdade, pessoas prepotentes, isso é normal. É por isso que eu não saio de casa cara. E às vezes vem muito de insegurança própria sabe, eles, é tipo sei lá, cachorro que me de imposte, ele está marcando o território dele ali, tipo essa é a minha academia, eu sou o gostosão daqui, eu não quero que você fique gostosão para competir comigo sabe, eu quero ser o maior gostosão daqui. Olha o mindset desse cara. Cara, então mas é louco, a gente estava conversando aqui mais cedo como as pessoas, elas querem sempre, não sei, parece que tem uns caras que estão tentando, está erradando para ser influencer dentro de diversas bolhas, tá ligado? Por exemplo, o cara que quer ser o fortão da academia, tá ligado? O cara que quer lacrar no Twitter, o cara que quer... Todo mundo quer atenção, cara. A gente vive numa situação, a gente estava vivendo numa sociedade que está mudando tanto, tão rápido, que é bizarro, velho. Ser influencer agora é literalmente ser o pessoal popular da escola, ser o menino popular da escola, sei lá, fama virou uma moeda e todo mundo tem um certo nível de fama, isso sempre aconteceu, mas agora isso é mensurável por números. Caralho, isso é bizarro, isso é tipo um black mirror essa porra. Demais, total. E aí as pessoas podem mensurar o quão ricas elas são nessa nova moeda que é influência uma sobre as outras. E na real, são poucas pessoas que todo mundo está se influenciando o tempo todo, isso é viver, certo? É ser uma pessoa sociável, eu converso com você, eu te apresento uma ideia nova, você rebate ela para mim, a gente está um influenciando o outro, a gente vai fazendo isso em escala massiva, só que está todo mundo falando e ninguém está se ouvindo de qualquer jeito, sabe? É uma sociedade muito estranha. Tem algumas pessoas que estão ouvindo, eu acho. Depende de quem você é. Tem algumas pessoas que estão ouvindo também, muitas vezes, o que elas estão afim de ouvir apenas. Total. Os caras não estão afim de conversar, não estão afim de falar o contraditório nunca, só gostam de ficar trocando ideias. Mas as pessoas sempre vão abraçar só o que elas querem. As pessoas sempre vão abraçar só o que faz mais sentido para elas. O que é péssimo, eu acho, para a evolução intelectual da parada. Mas é como a gente sempre foi, eu acho, né? E existe o argumento que talvez as mídias sociais, elas magnificam isso, amplificam isso, porque elas, dentro do algoritmo, elas criam um ciclo vicioso onde elas só apresentam conteúdos que você já gostou antigamente, que é provavelmente você vai... Então, ele incentiva você a se aprofundar dentro da sua bolha. Sim, total. É o que o algoritmo faz. A gente vê isso de uma maneira branda, eu diria, porque não é nada que a gente escolhe ou que a gente preste atenção no dia a dia, mas, por exemplo, eu tenho duas filhas e elas gostam de assistir uns canais de Minecraft lá, cara, que eu não fazia ideia que existiam. E é, tipo, milhões de inscritos e todos os vídeos dos caras pegam 15 milhões de views, sabe? É um pai e um moleque fazendo uns vídeos de Minecraft, assim, que eu fico, caralho, existem um monte de microcosmo dentro dessas redes sociais que são alheios, eu nem tô sabendo que eles existem, que eles estão fora da minha área de interesse. A gente, na real, foi muito mal acostumado sendo influencer desde o começo da internet, desde o começo não, mas, tipo, há 10 anos atrás, 8 anos atrás, porque a gente é de uma época onde você conhecia todo mundo que era famoso na internet. Era fácil conhecer, era fácil lembrar de tudo. Tinha 50, 40 pessoas que eram muito famosas na internet. E hoje, eu não sei quantas, hein? Ninguém sabe quantas, porque tem muita gente muito famosa em vários núcleos diferentes. Mas não são tantas, não. É muito. O Max Palaro disse que tem mil canais com mais de um milhão de inscritos aqui no Brasil. Mas são mil, sabe? Eu lembro de quando aconteceu o primeiro. É, é, é. Que foi, você foi, tipo, o segundo, o terceiro a pegar um milhão, não foi? Foi, algo assim, algo assim. Tipo assim, lembra quando teve o primeiro, há cinco anos atrás, agora tem mil. Sim. Mil vezes um milhão. É, bom, a escala de progressão é... Eu não consigo lembrar de mil nomes, assim. Pois é. Mas se você for comparar com a população, não é um número tão grande. Mil pessoas são famosas na internet de 200 milhões. Não entendi essa conta que tu fez. São mil pessoas que têm... São mil canais no YouTube que têm mais de um milhão de inscritos. Aham. Então vamos, suposto, contar que essas pessoas famosas do YouTube... Eu sei que tem... Tá, mas aí a gente tá pensando em YouTube. Agora pensa em Instagram que... É, Instagram é uma outra loucura, né? É. E aí, é exatamente isso. Eu acho que o Instagram tá mais bombado que o YouTube hoje em dia. Claro que sim. Não, o Instagram é a maior rede social do mundo hoje. É... E é justamente porque... E é uma bosta, porque eu odeio fazer Instagram. Não, é. Isso pra mim é uma péssima notícia, inclusive. É. Mas o Instagram, ele é gigante justamente porque... Você olha ao redor, as pessoas não estão... Tipo, ah, você pensa numa mesa ou numa janta entre amigos, tá? Tá todo mundo no celular sempre. É o velho meme da todo mundo, da geração que tá todo mundo no celular. As pessoas não estão no YouTube, as pessoas estão no Instagram. Estão lá vendo stories de 15 segundos e é justamente... Stories tem 15 segundos porque justamente ela pode ver esse stories, fechar e continuar a conversa, depois voltar pro stories. E aí, ou pro post no feed. Então, o Instagram... É, eu... Assim, tem muita gente que só explodiu pra caralho no Instagram e não é ninguém no YouTube. E, mas se for pro YouTube, será que conseguiria, sabe? Será que conseguiria ter um canal de um milhão no YouTube? Não sei. Eu não sei. É porque o YouTube aí você tem que produzir um conteúdo. No Instagram você só mostra a sua vida, né? É isso que é difícil de acompanhar, né? E é foda que, tipo, a minha vida é tediosa, cara. Eu jogo, eu vejo vídeo, eu saio pra comer na padaria, tá ligado? Meu, não tem uma vida, é uma vida de tiozão. Mas aí você caiu na armadilha do Instagram. Porque todo mundo vive assim. Essa é a vida de todo mundo, Monark. Ah, é? Só que as pessoas, elas... Inventam coisas. Elas... É tipo um palco onde você mostra o que você quer. Então... Obviamente que se a minha vida é entediante, eu só vou mostrar quando eu faço coisas interessantes. Então, assim, eu vou viajar, eu faço um monte de stories, que eu mostro um monte de coisa. E aí, quando eu não vou viajar, eu não posto porra nenhuma, porque eu não vou postar, sabe? Eu posto coisas no meu cachorro só, às vezes. Volto e meio, eu saio e eu gravo alguma coisa. Mas, no fim, você não pode comparar, porque você sabe tudo o que tá acontecendo na sua vida. Você sabe todos os seus problemas, você sabe todas as partes entediantes. E todo mundo tem muita coisa entediante na vida. Só que você não pode cair na armadilha de que o que eles estão te mostrando é real. E é isso que todo mundo fala sempre. O Instagram não é real. As coisas que eles te mostram não são reais. Comprei uma porra de uma Osmo Pocket pra fazer uns daily vlogs, fazer umas paradas assim. Meu irmão, ela tá guardada ali tem uns três meses. Pô, me empresta essa parada, eu tô pedindo há um tempo. É aquela camerezinha pequenininha pra trocar, tá ligado. Comprei e me arrependi, porque eu entrei no... Pô, vou fazer uns vlogs, cara. Vou fazer uns bagulhinhos. Porque ela liga no celular, faz uns stories maneiro e tal. Pô, me empresta essa parada, eu tô pedindo há um tempo, 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 eu tô ped Tchau, tchau.